Música Você sabe que lá quando você fecha o olho esfria o corpo, não tem mais cinema, não tem mais teatro, não tem mais feijoada, não tem mais sarapatel, não tem mais uísque, não tem mais nada. Porque aqui é espiritualizado, sabe que temos as dimensões todas da vida, nascimento, crescimento, vida e morte. Agora, nos cabe a nos preparar para esse momento final. Música Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Tata Leonardo e eu queria bater um papo com vocês aqui hoje. Esse vídeo tem um significado principalmente, acima de tudo, especial. Hoje, como eu botei até no título, a Bahia chora, pois a gente acabou perdendo um dos antigos aí. Uma pessoa que era um ícone, é um ícone dentro da nossa cultura afro e também para o candomblé, a mãe Estela de Oxóssi. Então, eu vou estar fazendo essa live hoje, não vou estar fazendo meu vlog diário. Logo de imediato, eu queria desejar aqui todos os meus pêsames e todos os meus sentimentos. É assim que o Templo Reino de Próculo tem para com o Ilê Axé, Opoa Fonjá, aonde mãe Estela durante anos comandou essa tradição com grande maestria e sabedoria. Uma pessoa que deixa sua marca dentro não só do culto afro, dentro do candomblé, mas para nós também que somos novos de Axé, como uma meta a ser seguida, independente do culto. Algumas pessoas podem vir até o meu canal e de repente contestar o porquê da gente estar falando dessa questão da mãe Estela, mas eu tive uma caminhada dentro do candomblé, não fui iniciado. Tenho muito carinho por amigos que são sacerdotes de candomblé e acredito que, independente do culto, estamos todos ligados ao divino. E a gente não pode, em momento algum, principalmente em um momento como esse, a gente deixar que essas separações feitas por nós humanos deixem assim isso permear a nossa vida. Então, eu vou estar mostrando a vocês aqui, deixa eu só pegar aqui o browser, isso, e eu vou estar mostrando aqui a vocês a reportagem aonde eu recebi agora pela tarde, e faleceu aos 93 anos aqui na Bahia, a mãe Estela de Oxóssi. Para quem não conhece Mãe Estela, para algumas pessoas que de repente acompanham o canal, Mãe Estela é um ícone, não só aqui na Bahia, mas eu acredito até mesmo que em termos de Brasil, e por que não, até mesmo mundo, né? Pois Mãe Estela carregou com maestria o terreiro, e carregou com maestria essa tradição. Ela veio a falecer hoje, né? Basicamente aí, às 16 horas. Eu estava realmente me preparando para fazer aqui o vlog diário, quando eu recebi a notícia desse falecimento. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouco da Mãe Estela. Aqui eu estou mostrando para vocês a nota de falecimento do hospital em cá. Ela deu entrada no dia 14 de dezembro, e por insuficiência renal crônica, com hipertensão arterial, né? A questão do foco urinário, enfim, veio a óbito no dia de hoje. Eu, inclusive, deixa eu só voltar a câmera aqui para mim. Eu, inclusive, estava falando com amigos, acho que ontem, ou foi anteontem, sobre todas as dificuldades que nosso país passa, principalmente essa polarização que a gente hoje vê na política. E o que mais nós vemos sofrer é a cultura em cúpto geral. E quando a gente fala da cultura, a gente está falando do cinema, a gente está falando da nossa música, né? E até mesmo do nosso culto, que é nosso, carrega o nosso DNA, faz parte da nossa cultura. Então, Mãe Estela veio a falecer. Inclusive, a Graziella colocou aqui, até no jornal está aqui, né? Ela diz, né? Sei que Mãe Estela estará sempre a olhar por todos. Ela já partiu, sempre lúcida e brincalhona. Disse que vai encontrar comigo nos Ouruns, nas nove dimensões, e no sol, isto é, na luz. Gratidão eterna. Então, Mãe Estela estava morando... Deixa eu só pegar aqui todos os dados, porque aí fica mais fácil. Ela estava morando na cidade de Santo Antônio de Jesus, né? Desde 2017. E ela teve, no dia 14, aí, essa recaída da sua saúde. E aí foi hospitalizada. E de lá, infelizmente, hoje a gente só tem o pesar por Mãe Estela. Mãe Estela, deixa eu só colocar um pouquinho aqui a tela mais, para vocês acompanharem, tá? Um pouquinho da biografia. Considerada uma das maiores yala-orixás do país, Mãe Estela nasceu no dia 2 de maio de 1925, em Salvador. Foi a quarta filha de Esmeraldo Antigno dos Santos e Tomásia de Azevedo dos Santos. Aos 13 anos, foi levada pela tia, que a criava, para o terreiro da Mãe Aninha, a fundadora do Ilê Axé Opoa Fonjá. Um ano depois, foi iniciada no Candomblé. Na juventude, sempre gostou de ler. Formou-se enfermeira, profissão que exerceu durante 30 anos. Em 1976, aos 51 anos de idade, foi escolhida pelos orixás, para ser a mais nova líder do terreiro de São Gonçalo do Retiro. Mãe Estela foi a quinta yala-orixá a comandar o Ilê Axé Opoa Fonjá. Em 1999, Mãe Estela conseguiu que o terreiro fosse tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2005, recebeu o título de Doutor Honores, causa pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Quatro anos depois, recebeu o mesmo título pela Universidade do Estado da Bahia. Além disso, Mãe Estela foi agraciada com a comanda Comenda Maria Quitéria, da Prefeitura de Salvador, Com a Ordem do Cavaleiro, do Governo do Estado e a Ordem do Mérito, do Ministério da Cultura. Em todas as reportagens, entrevistas, e quem é do Axé sabe muito bem o que eu estou falando, porque a gente tende, né, a muitas vezes assistir documentários, ver o que, às vezes, nós temos como referência, e Mãe Estela sempre foi essa referência. Então, nesse momento, eu desejo realmente que ela vá em paz, né, para que Zambi, o grande Deus, né, o Lodumare, a receba de braços abertos, para que ela possa estar olhando por todos, não só do Candomblé, mas de todos os cultos afros. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto muito, e eu, principalmente, que sou tão novo nesse culto que é a Kimbanda, o que eu tenho mais visto são pessoas degradando os nossos cultos. Pessoas que não saem em defesa, pessoas que seguem, muitas vezes, o que a sociedade dita e, com os seus preconceitos, concebem, eu não digo honrarias, mas concebem títulos que não nos cabem. Mãe Estela foi uma pessoa boa, trabalhou durante anos não só como enfermeira, mas também como uma sacerdotisa, que a todos que ali chegavam sempre eram muito bem recebidos. Inclusive, algumas pessoas falando comigo hoje à tarde, agora, já finalzinho da tarde para a noite, quando me informaram isso, a primeira coisa que me veio em mente foi a perda que nós estamos tendo com os nossos antigos partindo e os novos que não tentam sequer tirar um proveito de exemplo dos nossos antigos. que, no dia de hoje, a gente possa refletir o que, de fato, a gente está fazendo com, não só com o nosso culto, mas a nossa cultura, a que rumo o nosso Brasil vai ser tomado, como estamos vendo a propagação da própria cultura, ela ser cercada e, assim, muitas vezes, expurgada. Conversando com amigos, uma das coisas até que um amigo falou para mim, disse, Tata, a primeira coisa que é básica e que, infelizmente, o brasileiro ainda não aprendeu é que, num momento como esse, onde tem que haver a dominação, os dois pilares que são atacados é a cultura e a educação. Os dois pilares que veremos ser atacados serão a cultura e a educação. Que a gente possa pegar o exemplo de longevidade de Mãe Estela para que a gente tenha força e resista, que sejamos a resistência para que possamos preservar a nossa cultura, o nosso cinema, o nosso teatro, a nossa música, o nosso culto afro, porque esse, sim, é o nosso culto. Os outros são enxertos, os outros são de outros povos que passemos, nesse momento, a refletir o quanto é necessário valorizar o que é nosso. Eu vou ler um pouco do chat e vou dar sequência, conversando com vocês um pouco. Felipe está aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rangel. Triste notícia. Essas perdas são irreparáveis. Exatamente, Rangel. São perdas que a gente vê. Por exemplo, dentro da cultura, nós vemos perdas que dificilmente iremos recuperar. E Mãe Estela, dentro da cultura afro, dentro dos cultos afros, independente de segmento, é isso que eu quero clamar a vocês, independente de segmento, quimbanda, candomblé, umbanda, catimbó, pouco importa. somos brasileiros e tudo faz parte da nossa cultura. Que a gente possa refletir e ter essas pessoas, os antigos que estão indo, como uma referência para a gente poder resistir. É triste para quem fica, mas deve estar acontecendo uma festa no astral. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mãe Estela tinha essa questão da benignidade para com as pessoas que buscavam ela. Inclusive, Mãe Estela, como outros sacerdotes, apesar de não serem do culto de quimbanda, e para mim, eu não diferencio dessa forma, eu sempre tento me espelhar nos melhores. para que pelo menos eu consiga ser um terço. Boa noite, Tatá. Boa noite, Tatá. Axé, Axé. Boa noite a todos, André. Boa noite a todos. Bom, gente, eu acho que eu não tenho muito o que falar mais sobre essa questão. A gente teve uma perda, como o próprio Rangel falou aí. Não sabemos aí como isso... Não sabemos nem à medida que isso vai ser tomada de proporção dessa perda. O que a gente só pode realmente pedir e rogar ao sagrado para que ele sempre possa nos preparar da melhor forma possível. Para que a gente tenha resignação, tenha resistência para aguentar tudo o que está por vir. Hoje não vai ter vlog diário. Vlog diário, sexta-feira, vem amanhã, com dúvidas de vocês, com perguntas. Eu agradeço a todos que ficaram até o final. Eu vou deixar aí ao final com vocês uma imagem de Mãe Estela e um louvor, uma zoela, um cântico muito conhecido por todos do Candomblé. aos meus irmãos do Candomblé, sintam-se abraçados, meu Mucuiu aos mais velhos, meu Mucuiu no Zambi aos mais novos, meu Colofé, meu Mojuba a todos. Que nesse momento a gente possa parar e refletir. Perdemos a cada dia ícones, um pedaço de nossa cultura que talvez não iremos nunca repor. Que a gente possa pelo menos preservar o que nos resta. Esse é o meu pedido. E, mais uma vez, ao iler, axé, opor, afonjá, meus pêsames, esse é o sentimento que o Templo Reino de Próculo tem a todos do Candomblé, a todos do culto afro e a todos desse lê. Meu axé a todos, gratidão e vou deixar vocês com a imagem agora de Mãe Estela muito alegre com um som que muitos do axé conhecem. o Niszaurê Aum la zé Oni sa u re O beri o ma Oni sa u re Aum la zé Ba ba Oni sa u re O beri o ma Oni sa u re Aum la zé Aum la zé Oni sa u re O beri o ma Oni sa u re Aum la zé Ba ba Oni sa u re O beri o ma Oni sa u re Aum la zé Aum la zé Oni sa u re O beri o ma Oni sa u re Aum la zé Ba ba Oni sa u re O beri o ma 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 Aum la zé Ba ba Oni sa u re O beri o ma Oni sa u re O beri o ma O beri o ma Oni sa u re O beri o ma O la